E aí pessoal, vim fazer hoje aqui a experiência pra vocês da Bazuca Maluca Cheirosa que vocês acabaram de ver na historinha que minha mãe contou. Eu sou o Davi da Vida Real, aquele lá da historinha que na época eu tinha 8 anos, hoje eu já completei 18 anos e vou refazer a experiência que eu fiz lá quando eu tinha os meus 8 anos. E bom, pra fazer a nossa experiência a gente vai precisar de uma fita silver tape, normal, uma tesoura de ponta fina ou canivete, um acendedor de fogão, solta uma faisquinha na ponta, um tubo de papel toalha, esse daqui que a gente pegou, de uns 20, 30 centímetros tá bom, que caiba uma bolinha de ping pong na boca dele assim, a bolinha de ping pong e um desodorante de spray cheiroso. Tá bom? E pessoal, pra gente começar a fazer ela aqui, a gente vai pegar a fita silver tape, vai tirar dois pedaços aqui dela, mais ou menos desse tamanho assim, vai ter uns 15, 20 centímetros também. Corta ela aqui, coloca assim nessa direção aqui no tubo e pode apertar aqui em volta. A gente vai pegar agora mais um igual esse e colocar na outra direção, na direção aposta que a gente colocou aquele ali. Dessa forma assim, ó. Esse aqui tá passando aqui, agora a gente vai colocar outro aqui. Então a gente vai pegar esse último pedaço de fita aqui e colocar bem aqui em volta pra acabar de vedar certinho e fazer um acabamento mais bonito também. Então a gente passa aqui. Pronto. Aí vai ficar dessa maneira. E agora a gente vai pegar a nossa canivete, a nossa tesoura e fazer um corte aqui atrás, bem no meiozinho pra poder encaixar o nosso acendedor de fogão. Vou pegar aqui a tesoura, vou colocar aqui no meio mais ou menos e fazer o corte. O corte, pessoal, tem que ser o menor possível pra poder encaixar o seu acendedor e ficar bem vedadinho e não conseguir escaporir nenhum ar pra trás. Então você pode cortar um pouquinho e tentar terminar de abrir o corte com o acendedor mesmo. Você pega aqui, corta e depois você encaixa o acendedor pra poder abrir um pouquinho e ficar bem vedado. Aqui, dessa maneira. Vai ficar bem vedado ali, tá vendo? Vai ficar bem encostadinho. E agora o que nos resta fazer é pegar o desodorante, tacar aqui dentro, já encaixar a bolinha rapidamente e depois disparar. Deixar aqui de um jeito pra poder pegar rápido. Balançar o desodorante. Tacou aqui dentro, fechou com a bolinha. E agora é só disparar, rapaziada. Essa foi top, hein? Vamos fazer mais uma vez? Vamos fazer mais uma vez? Essa demorou um pouquinho pra sair. Vocês viram? Vamos fazer mais uma última vez aqui, rapaziada. Não sei por que ele tá demorando pra sair. Então é isso, gente. Eu vou explicar pra vocês aqui como é que funciona isso aqui. Que isso aqui funciona muito semelhante ao motor de carro. Que esse daqui, esse tubo aqui é como se fosse um motor. Aqui, que é onde é que tá o outro país, que é a vela. O desodorante serve como se fosse um bico injetor, que injeta a mistura de gasolina com ar. E a bolinha de ping-pong que foi por aí. Tem outra aqui, ó. E a bolinha de ping-pong é como se fosse o pistão do motor. Então aqui, a gente tem o bico injetor injetando a gasolina no cilindro. Aqui tem o pistão e aqui tem a vela que vai dar ignição em tudo. Nossa senhora, tamo aí. Aí, e vai gerar explosão, que vai empurrar o pistão. Que vai indo e voltando, indo e voltando. E tirando aqui embaixo um negócio no formato de pedal de bicicleta. Que vai gerando movimento de rotação pra roda. E assim o carro anda. E você vai pra todo lugar que você quiser andando de carro. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aí no canal. E até a próxima. Falou! 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 Peraí, não se não. Enfia alguma coisa. Pessoal, depois de encaixar aqui o nosso cendedor de fogão direitinho na abertura de trás do nosso tubo. É só a gente pegar o desodorante. Chacoalhar bastante. Dar uma espirradinha aqui dentro, tampar com a bolinha de pingue-pongue. E testar, arrumei se não for nada. Vai indo pra trás. Vai por aqui mesmo, acho que tá saindo. Atira de novo. E aí? Devei para trás. Tchau. Tá, cara. Vem, deixa eu fazer um teixão. Tchau. Tchau, tchau.